O governo do estado decretou situação de emergência em saúde pública diante da fila por vagas em leitos de UTI neonatal e pediátrica em Pernambuco por causa do aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado. Eu converso agora com o pediatra Paulo Gustavo Xavier para falar sobre os riscos que isso representa para a saúde. Bom dia doutor Paulo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. E a gente já queria saber primeiro se a única justificativa para essa falta de leitos realmente é esse aumento no caso das síndromes respiratórias ou outros fatores podem levar a isso. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. A gente tem uma questão importante na pediatria que é a sazonalidade. Então existem infecções que são comuns em determinadas épocas do ano. E aí as infecções respiratórias acabam sendo muito comuns nesse período. Março, abril, maio, até mais ou menos junho. Então essa demanda muito grande de pacientes com necessidades respiratórias, principalmente crianças muito pequenas, abaixo de seis meses, com necessidade de oxigênio, acaba requerendo vagas em serviço de UTI ou então em UTI neonatal. E aí essa demanda sim a gente consegue explicar por esse aumento das infecções respiratórias nesse período. O doutor Paulo, e assim, a gente viu no início da pandemia, durante os dois primeiros anos da pandemia, né, que muitos leitos foram criados. Quando a pandemia foi passando, né, foi diminuindo a frequência de casos e tudo mais, esses leitos foram sendo desativados. Se esses leitos tivessem sido mantidos, a gente conseguiria hoje suprir essa necessidade que levou o governo do Estado a decretar situação de emergência? Veja, essa é uma maneira da gente ver as coisas, mas talvez não consiga justificar tudo, porque são leitos diferentes. Aqueles leitos criados como leitos de emergência, eram leitos para um tipo de perfil de paciente, geralmente paciente adulto. Esse leito que a gente precisa é um leito de UTI pediátrico, UTI neonatal. O grande problema que a gente tem com relação às UTIs neonatais e pediátricas é equipe treinada para lidar com esse tipo de paciente. As demandas são diferentes, o treinamento é diferente, as necessidades são diferentes, então você precisa de uma equipe especializada para isso e não é fácil montar uma equipe de UTI pediátrica em tão pouco tempo. Isso é uma dificuldade grande. Uma outra justificativa que às vezes a gestão dá é que como são leitos que têm uma demanda flutuante, então se você montasse um leito, porque um leito de UTI custa muito caro, então se você monta um leito de UTI para ele ficar ocioso boa parte do tempo e usado só no período de estacionalidade, isso também não seria uma coisa tão viável do ponto de vista econômico. O que eu acho que deveria se fazer, talvez fosse um melhor planejamento, porque a gente sabe que todos os anos a gente tem essa sazonalidade, então o ideal talvez fosse preparar esses leitos antes da gente precisar deles. Eu acho que talvez faltou esse time, tem falta desse time no governo de maneira geral. Doutor Paulo, e para quem está nos ouvindo, que é mais leigo, o que é que a falta de uma UTI pediátrica pode significar para uma criança que está com problema respiratório? Veja, se essa criança com problema respiratório, ela precisa de oxigênio, ela precisa de uma intervenção maior, como por exemplo uma fisioterapia respiratória, ela precisa de uma vigilância, ela precisa de alguns dispositivos, como por exemplo intubação, uma ventilação mecânica, esse paciente precisa estar em uma UTI. E se a gente mantém a assistência de um paciente de UTI, por exemplo, em uma emergência, em uma UPA, a chance desse paciente ter uma evolução desfavorável é muito grande. Ou seja, se um paciente que ele tem um perfil de UTI, principalmente na pediatria, esse paciente não é tratado de UTI, a chance do paciente ter uma complicação do paciente morrer aumenta bastante. Dr. Paulo, outro recorte de quando foi informado que haveria essa situação de emergência é que foram notificados 1.675 casos de CIRAG no estado até 20 de abril, que é um aumento de 27,7% nos casos desde o início do período da sazonalidade. Só isso pode ter afetado, ter causado essa alta nesse período do ano e tudo mais? Ou, por exemplo, a gente pode ter novos vírus circulando que levaram essas crianças a ter essa síndrome respiratória aguda grave? Veja, a gente tem sempre o vírus essencial respiratório, que é um vírus que está sempre circulando no meio das crianças. Então, esse por si só já é um vírus que é o maior responsável pelas infecções respiratórias, além de alguns outros vírus que a gente já conhece, como o rinovírus, o adenovírus, o próprio COVID, que ainda continua circulando. Então, os resultados epidemiológicos que a gente tem não indicam que existem novos vírus circulando, mas, na verdade, são os nossos velhos conhecidos que estão por aí. E o que acaba acontecendo é que essas crianças pequenas, principalmente as crianças abaixo de dois anos, elas não têm muita defesa do organismo, então elas acabam fazendo infecções mais graves com necessidade de oxigênio, não são essas crianças que vão precisar de UTI. Bom, doutor Paulo, e para quem é pai, para quem é mãe que está com a gente, responsável por uma criança, tem como prevenir uma síndrome respiratória? Ou, infelizmente, contar com a sorte, se aquele caso vai evoluir ou não? Não, a gente pode, tem muita coisa que a gente pode fazer, sim. Aquelas práticas que a gente aprendeu durante a pandemia de higiene, lavar bem as mãos, usar álcool, gel nas mãos, usar máscara, que a gente vem perdendo com o tempo, essas medidas, elas são importantes, que devem ser sempre cultivadas. Para quem tem criança pequena em casa, confere o cartão de vacina, ou então leve essa criança no seu médico assistente, ou no PSF, para ver se as vacinas estão em dia, se não estiver em dia, atualize o cartão de vacina, é importante a gente manter essas crianças vacinadas, não que as crianças vacinadas não adoeçam, elas adoecem, mas elas adoecem geralmente em menor gravidade. Evitar que essas crianças tenham contato com pessoas estranhas, como sejam as pessoas de casa, evitar aglomeração, evitar pessoas com sintomas respiratórios próximos dessas crianças, e para quem tem bebezinho pequeno, criança de colo, evitar ambientes fechados, aglomerados, também são medidas importantes. Acho que se a gente fizer essas medidas, a gente já evita muito essas infecções. Bom, e a gente já sabe aqui, né, doutor Paulo, que o senhor é, sim, é um dos pediatras que acompanha a situação, dos hospitais de perto, né, tanto no sistema público, quanto no particular, e do seu ponto de vista, né, o que é que pode ser feito para melhorar essas vagas de UTI pediátrica no nosso estado? O que é que o senhor acredita que pode ser feito, que vai funcionar? Veja, o governo, ele tem feito algumas medidas para abrir alguns leitos, houve abertura de leitos, por exemplo, em Palmares, né, de UTI pediátrica, expansão em alguns outros locais, o que eu acho que é importante é a gente descentralizar, sabe? Você pega, por exemplo, Caruaru, Caruaru tem um hospital de referência pediátrico, com o serviço de pediatria, que é o Hospital Mestre Vitalino, a gente tem UTI pediátrica lá, a gente tem a emergência pediátrica, mas se você vai, sai de Caruaru em direção ao sertão, não tem mais nenhuma cidade que tenha, por exemplo, leito de internamento de pediatria, hospital pediátrico, UTI pediátrica, então eu acho que a gente precisa descentralizar, porque imagina lá a mãe, o pai, que tem uma criança doente no sertão do estado, tem que tirar essa criança para vir para Caruaru ou para ir para o Recife, por exemplo, então eu acho que expandir esses leitos, principalmente descentralizar os serviços de pediatria, eu acho que seria uma medida importante. Perfeito, doutor Paulo, eu quero agradecer muito, né, que essa sua participação aqui, essas suas orientações, né, e fica aí o nosso sentimento de esperança de que novos leitos possam ser criados para melhorar e atender a população, principalmente as crianças que geralmente estão mais vulneráveis, né, então muito obrigada e até a próxima. Ah, eu que agradeço, um abraço. A gente conversou agora com o pediatra Paulo Gustavo Xavier, falando, né, sobre a situação de emergência que foi decretada em Pernambuco por falta de leitos de UTI pediátrica. Agora são 7h21, a gente vai para o intervalo, mas a pausa é rápida, não sai daí. No próximo bloco, a gente traz para vocês dicas de como se preparar para concursos, principalmente o da Polícia Científica.